Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês, atendendo a várias perguntas nesse sentido. Afinal, quem recebeu o auxílio emergencial precisa declarar o imposto de renda em 2022? E se eu não declarar, o que acontece? Tudo isso a gente vai esclarecer aqui para você. Muita gente está atrás dessa informação e a gente preparou um vídeo no capricho aqui para você. Posso pedir aquele joinha para a gente espalhar esse conteúdo para todo mundo que quer saber? Deixou aquele like aí? Então, muito obrigado, sem mais enrolações. Vamos ao conteúdo de hoje. Pessoal, você que está assistindo esse vídeo, você recebeu o auxílio emergencial em 2020 ou em 2021? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, até para a gente fazer vídeos específicos para cada ano, para a gente saber o quantitativo de pessoas que estão nos assistindo e que precisam dessa informação. Posso contar aí com você? Valeu então. Olha só, com a pandemia, muitos cidadãos ficaram sem renda e o auxílio emergencial foi a solução para milhões de brasileiros. Porém, quem ganhou o auxílio emergencial deve declarar o imposto de renda em 2022? Essa é a pergunta agora que não quer calar, afinal, chegamos no prazo de declaração do imposto de renda. Muito tem se falado na internet, aí cerca de 60 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial e agora estão com essa dúvida. O auxílio emergencial foi pago para milhões de brasileiros e com a declaração do imposto de renda de 2022 se aproximando, o contribuinte que recebeu esse auxílio está com muitas dúvidas. E no vídeo de hoje nós vamos explicar se os cidadãos que receberam o auxílio emergencial devem ou não declarar o imposto de renda. O mês de fevereiro chegou ao fim e com isso, os contribuintes obrigados a apresentar a declaração do imposto de renda devem se organizar e separar toda a documentação se não quiserem ter problema com o leão, o imposto de renda, a Receita Federal. Enviar sua declaração primeiro é algo que pode te ajudar, além de te livrar de uma obrigação tão importante, você pode corrigir erros rapidamente. Caso seja identificado um erro pela Receita Federal, você terá o prazo aí tranquilo para corrigir dentro do prazo ofertado pela Receita Federal. Quem enviar a declaração primeiro também será restituído primeiro, portanto, enviar sua declaração do imposto de renda rapidamente vai te ajudar a receber esse dinheirinho logo, que pode ser um dinheirinho extra aí que pode te ajudar em 2022 ainda. Mas afinal, quem é que precisa declarar o imposto de renda em 2022? Presta atenção, as regras do IR 2022 foram divulgadas pela Receita e vamos te mostrar aqui quem deve declarar o imposto agora em 2022 referente ao ano de 2021. É isso mesmo, o que você ganhou em 2021, você declara agora em 2022. Primeira regra e é a que vai mais importar e é a que mais vai afetar todo mundo que recebeu o auxílio emergencial. Se somar o que você recebeu aí do seu emprego ou qualquer outro rendimento que você tenha, né, que você trabalhou e recebeu, se somar com o auxílio emergencial e essa soma der superior a 28.559,70, deu, vamos supor, 28.559,71, você já tem que declarar. Ixi, minha soma deu 28.000, então você não precisa. Minha soma deu 28.559,70, então você não precisa. Até este valor você está isento de declarar. Deu pra entender, pessoal? Então, a diferença esse ano é que o imposto de renda, ele vai considerar como rendimento tributável o auxílio emergencial. Então você vai somar. Se você recebeu o auxílio emergencial por um tempo e depois arrumou um emprego, então você vai ter que somar esses rendimentos com o auxílio emergencial e ver se não atinge esse valor. O contribuinte que recebeu rendimentos isentos, acima de 40.000, tá? Quando você pega aí o extrato para fazer o imposto de renda, ele está lá se o rendimento é tributável ou se ele é isento. Então, o isento, ele tem um limite maior aqui para declarar. Se chegou, ultrapassou 40.000 reais, tem que declarar. O contribuinte que até o último dia de 2021 tinha posse somando 300.000 reais. Então, vamos supor que você recebeu o auxílio emergencial e mesmo assim você tinha um patrimônio aí de 300.000 reais. Você estava sem renda, cumpriu os requisitos, mas tinha patrimônio. Você vai ter que declarar, tá? Patrimônio acima de 300.000 reais. Produtor rural que obteve receita bruta anual decorrente de atividade rural em valor acima de 142.798,50. Quem declarou em qualquer mês de 2021 um ganho de capital na venda de bens ou realizou operações na bolsa de valores, tá? Muita gente aí que vai para o day trader, né? Que está procurando soluções assim. Se operou na bolsa de valor, tem que tentar, tem que fazer a declaração de imposto de renda agora em 2022, referente ao que ganhou em 2021. Quem optou pela isenção de imposto na venda de um imóvel residencial para comprar outro dentro de 180 dias, também tem que declarar. Todos os que passaram a morar no Brasil em qualquer mês de 2021 e continuaram nessa condição até o último dia do ano, também tem que declarar. A gente também tem uma migração muito grande aí, né? De brasileiros que estavam morando no exterior e que voltaram agora por conta da pandemia, tem que declarar também. E quem recebeu o auxílio emergencial em 2021 em qualquer valor, inclusive por dependentes e também tiveram outros rendimentos em valor anual superior a 22.847,76 centavos. Tá bom, pessoal? Deu para entender até aqui? Então, a gente está falando do que você ganhou em 2021 para declarar em 2022. Como é que fica de 2020? De 2020, se você ainda não foi notificado pela Receita, fique tranquilo, tá? Você, quando fizer essa declaração agora em 2022, se tiver alguma pendência de 2020, ele já vai acusar. Então, atente-se ao que você recebeu em 2021. Soma tudo o que você recebeu. Se ultrapassar esse valor, você tem que declarar o imposto de renda. Quem ganhou o auxílio emergencial, então, vai ter que declarar? Isso é uma regra? Seguindo a mesma regra de 2021, adaptando a 2022, a resposta para a pergunta desse tópico é que sim. Quem ganhou o auxílio emergencial deve declarar o imposto de renda desde que ultrapasse o ganho de quem é isento. Quem é isento? Quem ganhou até 22.847,76 em 2021. E falando aqui, pessoal, o auxílio emergencial é considerado um rendimento tributável, ou seja, tem imposto em cima? Quem recebeu o auxílio emergencial em 2021 em qualquer valor, inclusive por dependentes e também outros rendimentos em valor anual superior a 22.847,76, está obrigado sim, porque o auxílio emergencial é considerado um valor tributável sim, tá? Então, soma com a sua renda. E agora, passada a notícia ruim, né, que às vezes você vai ter problema e vai ter que declarar, vou trazer uma notícia boa aqui para vocês. O governo federal pretende lançar uma nova rodada de saques do FGTS agora em 2022, para os trabalhadores que possuem saldo nas contas do fundo. Se você tem saldo lá, você provavelmente vai poder sacar. Segundo informações do Ministério da Economia, Paulo Guedes, a nova rodada de saques será disponibilizada para todos os trabalhadores que possuem saldo nas contas, girando em torno de 40 milhões de trabalhadores. Para membros da equipe econômica, ainda não há uma definição exata de valores. No entanto, em um primeiro momento estuda-se a liberação no valor de até mil reais por trabalhador com saldo disponível nas contas. A nova rodada foi divulgada por Guedes na última terça-feira, dia 22, onde o ministro disse que o dinheiro das contas do FGTS, que é do próprio trabalhador, poderia ajudar com que os brasileiros pagassem as suas contas. Afinal, a inadimplência está batendo recorde. Novo saque do FGTS. A única exigência para que os trabalhadores possam receber essa nova rodada de saques é que os próprios trabalhadores possuem saldo na conta. Logo, quem não possui valores disponíveis não poderá participar. A regra vai ser simples dessa vez. A nova rodada de saques deve acontecer através de uma medida provisória, que terá validade imediata assim que o presidente Jair Bolsonaro assinar o documento. Está na iminência de acontecer, tá pessoal? A Caixa Econômica Federal, que é a responsável por gerir os fundos do programa, também será responsável pelo pagamento da nova rodada de saques em um cronograma que será definido segundo o mês de nascimento de cada trabalhador. Então, assim que sair a medida provisória, a gente vai avisar aqui e aí a sequência é sair o calendário pela Caixa Econômica Federal. Essa será a terceira vez que o governo Bolsonaro libera o saque do FGTS aos trabalhadores. Quando em 2019 foi disponibilizado o saque imediato de R$ 500,00, já em 2020, devido à pandemia, foi disponibilizado o saque emergencial de R$ 1.045,00. E como saber se eu tenho saldo para receber? Os trabalhadores que querem saber se possuem saldo disponível e se o empregador está realmente depositando os valores nas contas do FGTS, pode acessar o aplicativo FGTS disponível para Android e iOS e realizar essa consulta. Olha o passo a passo aqui para vocês. Baixe o aplicativo no seu celular, seja Android ou iOS, a depender do seu celular. Abra o aplicativo FGTS e clique na opção Entrar no aplicativo. Será exibida então a frase FGTS, deseja usar caixa.gov.br para iniciar a sessão. Vá em Continuar. Informe seu CPF e vá em Não sou um robô. Selecione as imagens pedidas e vá em Verificar. Em seguida clique em Próximo. Informe sua senha e vá em Entrar. Caso não se lembre, clique em Recuperar senha. 6. O sistema solicitará o cadastro de uma conta bancária. Caso não queira fazer isso, vá em Voltar para a tela inicial. Na tela inicial então aparecerão as informações relativas às empresas que você trabalhou. O saldo de valores da empresa atual ou da última empresa na qual trabalhou aparece no topo da tela. É a primeira. Clique sobre ela para ver as movimentações. Para guardar os dados, clique em Gravar Extrato PDF, Gerar Extrato PDF na verdade, e Salve em seu celular. Para ver todas as empresas nas quais trabalhou, vá em Ver Todas as Contas, né? Ver todas as suas contas e você consegue saber todo o seu extrato completinho ali. Por último, o depósito bancário estará informado na tela inicial, no quadro cinza. Vale lembrar que mensalmente o empregador precisa depositar 8% do salário do trabalhador nas contas do FGTS. E por meio do aplicativo, os cidadãos também podem verificar se esses depósitos estão acontecendo normalmente. Se não tiver fevereiro ainda, normal, tá? Nem sempre o sistema está tão atualizado ainda assim. Mas aí você pode conferir, aí pelo menos janeiro já é para estar constando. Se não constar ainda, você pode aí aguardar um pouquinho para ver se aparece. Mas pelo menos até o final de 2021 deve aparecer aí. Se não aparecer, você dá uma perguntada e pede o comprovante para o seu empregador para verificar se está tudo certinho. Então, resumindo, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se ainda ficou com dúvida, pode deixar no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo INSS passo a passo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho